Bom dia, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar mais um pouquinho, mais uma live das 10 da manhã. Espero que todos estejam super bem. Hoje é o dia 29 de junho, 10 horas e um quebradinho, que sempre tem um quebradinho. Vamos começar com as informações mais importantes do dia. Eu vou entrar aqui no YouTube só para poder ver o que vocês estão vendo. Mas o assunto hoje é muito interessante, porque Queiroz vai depor. O Queiroz vai ter que depor. Ele foi intimado no âmbito da Operação Furna da Onça, porque lembra que o Paulo Marinho deu aquele depoimento? Uma semana depois do Sérgio Moro, ele disse que o Flávio Bolsonaro recebeu informações entre o primeiro e o segundo turno da campanha 2018, de que iria haver uma operação que mirava o Queiroz e outros deputados também, mas para ele o que pegava é que mirava o Queiroz, e que a polícia estava segurando essa operação para esperar a eleição passar. Então eles deveriam ter começado essa operação em janeiro, esperaram o ano inteiro, estava no meio entre o primeiro e o segundo turno, e avisaram, olha, vamos esperar passar o segundo turno para começar, mas fique esperto, porque essa operação mira o Queiroz. E logo na sequência o Queiroz foi exonerado, tá? Então eu vou, vamos ver isso aqui hoje, porque é muito importante, porque o que será que o Queiroz vai falar? Deve ter gente que está preocupada lá em Brasília, né? Já laicou, já laicaram, bom dia Bruno, bom dia Márcia, bom dia Suzana, bom dia Maria Anália, bom dia Rita, bom dia Flávio, vamos chegando, tá? Márcia, Irene, Sônia, Kátia, Ailton, Suzana, Vera, Ilse, Hermano, tô aqui, Ilse, Roberto, Lindy, vamos chegando, vamos chegando, Mônica, Aníbal, Katie, vamos chegando, tá? Alderano, Anderson, Glaucia, Bolsomito Neles, professor, fale da obra maravilhosa do Bolsonaro do Rio São Francisco, olha só, gente, já começaram passando pano, então o que a gente tem que fazer quando a pessoa já chega passando pano? Temos até a versão agora 2.0 do Passador de Pano Oficial do canal, então já vamos estrear o Passador de Pano Oficial, olha lá, que beleza, não sempre tem um Bolsominion pra passar pano aqui, então fica à vontade que o espaço é democrático, você pode passar seu pano à vontade, meu caro, você tá passando pano pra quem inaugura a obra que já tá pronta, vamos inaugurar, então, as pirâmides do Egito, vamos inaugurar a Ponte Rio Niterói, vamos inaugurar a Transamazônica, vamos inaugurar Itaipu, né? Que bacana, temos um Bolsominion doido pra passar vergonha, não tem problema, tá bom? O Passador de Pano tem seu espaço aqui também, que beleza. Bom dia, Glaucia, bom dia, Paula, vamos chegando, né? Deixa eu tirar aqui, porque, deixa eu dar pausa aqui no Passador de Pano, pronto, tem que deixar na ponta, porque sempre vai aparecer, é bom deixar separado aqui. Bom dia, Maria Oliveira, bom dia, Roberto, acho que esse comentário foi irônico, mas eu não tenho como adivinhar o que eu vou fazer, né? Vai levar o Passador de Pano Oficial, troféu pra ele. Bom dia, professor, o Fux na presidência pode prejudicar o caso Lula? Pois ele é amigo do Moro. Não, até lá já foi votado, ele não está na presidência, ele foi eleito, mas ele só assume em setembro, tá? Até lá já foi anulado, já foi dada a suspeição do Sérgio Moro. Boa noite, gente linda, boa noite, Francisca, boa noite, Gilda, boa noite, Ismênia. E mais um detalhe, tá? Não depende do presidente, porque isso está sendo julgado, já está em julgamento, e são cinco pessoas que votam. É a Carmen Lúcia e o Fachin, que já votaram, já votaram a favor do Sérgio Moro, está 2 a 0 pro Moro, e faltam votos do Gilmar Mendes, do Lewandowski e do Celso de Mello. E os três devem votar a favor do Lula, então deve ser 3 a 2. Não depende do presidente, tá? Seja o presidente que for, não faz diferença, não. Esse Passapano 2.0 é mais legal, mas só faltava eu ter feito uma versão 2.0 e ter piorado, né? A ideia é essa, a gente vai se aprimorando. Valeu, Fábio? O primeiro foi só uma ideia, agora a gente vai aperfeiçoando ela. Bom dia, Kate, o gado fuleiro não se aguenta. Boa noite. Isso, e vocês vão mandando também mensagens para o WhatsApp, né? Vão mandando que temos um instrumento novo para deixar as pessoas poderem falar aqui no canal. Mandem mensagens de voz curtas, tá? Deixa eu explicar. Mensagens de voz curtas, eu não vou colocar aqui um áudio de 5 minutos para falar. 15, 30 segundos, tá bom? Diga seu nome, diga de onde você fala. Bom dia, eu sou fulano, estou falando de tal lugar. E cuidado com o som do computador, tá? Porque às vezes você pode estar falando aqui no celular e sair o som de fundo, aí ninguém entende nada. Então, se você estiver falando no computador, você tira o som na hora de mandar a mensagem. Pode ser, meu povo? Deixa eu ligar aqui na energia. Vamos mandando mensagens, tá? Não adianta mandar texto, tá bom? Não adianta mandar texto, porque texto já tem o chat aqui do YouTube para ler. Tá certo? Mandem mensagens de áudio, apenas áudio. Vamos ver aqui algumas mensagens. Eu tenho que pôr o fone aqui para eu poder ouvir. Vamos ouvir alguns áudios. Mensagens curtinhas, tá? Bom dia, professor. Aqui é o Hermes, de North Carolina. Estou falando com vocês o seguinte. Eu adoro assistir o canal de vocês, o seu canal. Acompanho, leio os comentários da turma toda. Quando dá para me assistir ao vivo, assisto ao vivo. Quando não dá para assistir ao vivo, assisto depois. Eu quase não comento no escrito. Adorei a ideia do WhatsApp, porque às vezes é difícil. Ainda mais eu, aqui para me inscrever, o meu celular está tudo em inglês. Aí, quando você escreve, ele corrige tudo. Bagunça? Então, eu tenho que ficar corrigindo tudo o que está escrevendo. Aí, me dá problema, eu largo para lá. Eu não vou escrever, não. Mas, eu adoro. O seu programa realmente é muito educativo. Abre bem a mente da gente. E continua sempre aí com esse bom trabalho que está fazendo. E a gente vai estar aqui, dando a força do jeito que a gente puder. Quando a gente puder ajudar mais, a gente vai ajudar mais também. Boa sorte para todos aí. Estamos juntos. Obrigado, mensagem que veio dos Estados Unidos. Vamos ver aqui, rapidinho, tá? Bom dia, família Pensando Alto. Washington, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Abraço. Valeu, Washington. Bom dia. Bom dia, professor Genário, aqui de Recife. Eu queria saber se o Bolsonaro pode sofrer uma intervenção, mesmo sem ter um impeachment ou a caçação da sua chapa. Ok? Abraços. Se ele não sofrer impeachment e não tiver a chapa caçada, só se ele renunciar. Né? Em princípio, é isso daí. Vamos ver aqui só mais uma. Rapidinho, tá? Rapidinho, deixa eu ver. O povo tá mandando mensagem de texto. O texto tem lá no YouTube, viu? Tão mandando imagem. Eu não vou ler isso não, tá, gente? É só áudio mesmo. Pode ser? Ó, não adianta ficar escrevendo, 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 não. Professor Roberto, muito prazer em estar me comunicando com você. Admiro muito o seu trabalho. E meu nome é Sandra Sampaio, sou do Rio de Janeiro. Muito legal tudo o que você tá fazendo pelo povo brasileiro. Valeu, meu povo. A gente vai pondo aos pouquinhos aí pra gente ir conversando, mas vamos falar pro assunto que interessa, que é o assunto do dia, que o Queiroz vai delatar. Delatar, olha, desculpa. O Queiroz vai depor. Delação premiada é outra história. Ele vai depor hoje, é a primeira vez que ele é ouvido, porque até hoje ele não sentou na frente de uma autoridade policial pra prestar um depoimento. Ele nunca foi nem chamado a depor, na verdade, né? Tava bem protegidinho o menino. Mas hoje ele vai ter que sentar na frente pela primeira vez. Então vamos ver aqui, olha. Queiroz deve depor sobre suposto vazamento na furna da onça. Ex-assessor de Flávio Funcionário, que frequentava restaurantes em Atibaia, onde foi preso, deve ser ouvido nesta segunda-feira. Preso desde o dia 18, acusado de operar o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e de obstrução à justiça, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz deve ser ouvido nesta segunda-feira, dia 29, no Rio, pela primeira vez desde que seu nome veio à tona, em dezembro de 2018. Advogados envolvidos na defesa de Queiroz foram comunicados no sábado, dia 27, que o ex-assessor será interrogado pelos investigadores da Operação Furna da Onça, no inquérito que apura vazamento de informações sigilosas. Queiroz e Flávio, hoje senador pelo Republicanos, foram intimados depois que o empresário Paulo Marinho, ex-aliado dos Bolsonaro, dizer que o gabinete foi informado com antecedência da operação sobre as rachadinhas. Desde que o Estadão revelou as movimentações financeiras atípicas no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, no dia 6 de dezembro de 2018, Queiroz se recusa a depor presencialmente diante dos responsáveis pela investigação. Ele se limitou a enviar um depoimento por escrito, no qual isenta o filho mais velho do presidente, Jair Bolsonaro, de culpa. A possibilidade de Queiroz estar pela primeira vez frente a frente com os investigadores é motivo de preocupação entre pessoas próximas ao presidente que acompanha o caso. Elas veem o risco de o ex-assessor fazer uma delação premiada em troca de proteção à família. A mulher de Queiroz, Márcia, também teve a prisão decretada e está foragida desde o dia 18. O motivo da preocupação é o frágil estado emocional do ex-assessor. No tempo em que ficou em Atibaia, no interior de São Paulo, Queiroz deixava claro que sabia que mais cedo ou mais tarde acabaria preso. Nas imagens interceptadas pelo Ministério Público que embasaram o pedido de prisão, ele aparece sorridente fazendo churrasco com a camisa do Vasco e uma cerveja na mão. Mas o dia a dia do assessor em Atibaia era bem diferente, segundo pessoas que conviveram com ele. Queiroz tomava antidepressivos e vivia reclamando das dores e sequelas causadas pelo câncer no intestino, que trata no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Não era rotina de festa, era uma rotina normal, disse ao estadão Ana Flávio Rigamonte, que trabalhava no escritório do ex-advogado de Flávio, Frederico Wassef, onde Queiroz foi preso. Ele passava a maior parte do tempo vendo televisão, além de filmes e séries em plataformas de streaming. Pouco falava sobre política ou sua relação com a família Bolsonaro e se queixava de saudades da família. Algumas vezes recebeu a visita da mulher e dos três filhos. Também ia ao Rio, onde passava temporadas mais longas. Por isso pegava emprestado o carro de Ana Flávia. Uma pessoa que acompanha a investigação resumiu da seguinte maneira o estado de ânimo de Queiroz em Atibaia. abandonado, P, sem dinheiro, sem emprego, vendo os amigos de 30 anos no Bem Bom. Ao longo de mais de um ano em que ficou na casa de Wassef, Queiroz fez apenas um amigo na cidade, o comerciante Daniel Carvalho, dono da loja de conveniência em um posto de gasolina próximo. Ele ia almoçar quase diariamente no restaurante montado em um deck ao lado da loja. Depois Carvalho passou a levá-lo para passeios e consultas médicas em Atibaia e Bragança Paulista. O pointe de Queiroz em Atibaia era o deck do Daniel, que às vezes serve espetinhos na brasa, mas ele também frequentava pizzarias, restaurantes e lanchonetes da cidade. Nessas incursões, nunca escondeu a verdadeira identidade, mas usava boné e óculos escuros para evitar ser reconhecido. Então veja a situação hoje em dia, né? O Queiroz não estava realmente foragido em Atibaia, ele estava escondido, escondido a mando de alguém. Alguém mandou esconder o Queiroz lá porque não queria que ele falasse. A gente vê que o Queiroz era um cara que, de vez em quando, vocês lembram, vazava um áudio do Queiroz. Como que vazava um áudio do Queiroz? Como é que alguém que recebe um áudio do Queiroz, sabendo do que se trata, sabendo o que envolve, deixa vazar? Ninguém vazava áudio do Queiroz, era o próprio Queiroz que vazava. O próprio Queiroz, quando queria pressionar, soltava um áudio desses e falando, olha, está vindo um cometa, não sei das quantas, eu estou ferrado aqui. Então esconderam ele lá para evitar que ele falasse, ele estava encarcerado realmente. Aquilo ali não era um esconderijo dele, ali é um esconderijo dos outros, os outros esconderam o Queiroz ali. E ele estava praticamente em prisão domiciliar porque eles sabem que o Queiroz deixa escapar as coisas assim. Quando ele quer pressionar, ele solta algumas coisinhas e joga lá. Eu oferecia-lhe um colchão em silicone e uma cama articulada para ele falar, está certo, Suzana. Então o medo dessas pessoas sempre foi. O Queiroz, se deixar, ele começa a falar demais. A própria filha dele reclamou. Meu pai é burro. O meu pai não para de falar. Meu pai não para de se meter com política. Ele continua indicando pessoas para os cargos. Será que ele não aprende? Então o medo é que ele esteja deprimido, que ele fale, porque ninguém sabe o que pode acontecer. É uma situação complicada, né? A gente sabe que os crimes que ele cometeu não são poucos. Ele cometeu muitos crimes, assim, é coisa bem pesada. Rachadinha é o mínimo dessa história aí. Mas ele está no fim da vida, ele está com saúde muito debilitada e ele estava em cárcere privado. Então não sabemos emocionalmente como ele está. Vamos aguardar para ver. Mas hoje tem depoimento do Queiroz. Pode ter novidade, tá bom? Bom dia, Raí Filhos Santos, Elane. Já deram like, meu povo? Deixa eu ver que tem 540 pessoas assistindo. E tem 540 likes. Deve ter gente que já entrou, já saiu e deixou um like, porque sempre acontece. Então crava o dedinho aí, vai? Será que o Queiroz vai falar a verdade? Ele tem que falar, né? É um depoimento, ele tem que falar. Mas assim, a questão não é se ele vai falar a verdade, a questão é se ele vai falar o que interessa. Ele pode falar o que não interessa, ele pode falar outras coisas, ele pode não passar daquele mínimo que ele tem que falar. Então, a questão não é se ele vai falar a verdade, que a questão é assim. Ele vai falar o que interessa. E deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Eu acho que... Eu acho que vocês não entenderam ainda que o importante é, para Queiroz estar preso, é porque há provas. Para Queiroz estar preso, há provas. Não existe essa necessidade que as pessoas pensam que, será que ele vai falar, será que ele vai entregar? Ninguém prende para ir atrás das provas. Se ele está preso, há provas. Já se sabe que há crime. Então ele pode colaborar, desmontando todo o esquema. Mas esse esquema está sendo desmontado com o Sem Queiroz. Por isso o desespero da família e por isso essa necessidade da delação. Estão vendo assim, ele vai falar? Ele vai precipitar alguma coisa? Ele vai acelerar o processo? Mas isso mais cedo ou mais tarde, a investigação chega. Não é uma questão assim, ele vai falar tudo e vai ferrar todo mundo. Todo mundo já está ferrado. Se o Queiroz está preso, é porque todo mundo já está ferrado. Se ele vai falar ou não, ele pode acelerar o processo. Mas as provas já existem para ele estar preso. Não é uma coisa assim que vai determinar, se ele não fala nada, eles vão ficar impunes. Não é isso. A investigação já está avançada para o Queiroz estar preso, tá? Ele está incomunicável, provavelmente, né? Quem vai falar é a mulher dele. O cara de pau recebeu até o sírio emergencial. Nosso foco é que o Bozo deixe esse governo urgente. Bom dia, professor. Ótima semana. Bom dia, Joy Buenos Aires. Se queira falar, qual é o risco de morte dele ou da família Bolsonaro? E não há essa necessidade. Eu queria que vocês entendessem isso. Não há essa necessidade, porque se ele não falar, vai ficar todo mundo impune. Não é assim. Se ele está preso, é porque tem prova. Ele facilita. Se ele entregar todo o esquema, se ele der nomes, ele facilita. Mas você está chegando, na verdade, porque ele está preso. Se ele está preso, é porque há provas, há evidências. Ninguém prende do nada. Não só o Sérgio Moro que fazia isso. Ele também vai pensar em si próprio, é verdade. Ele tem que pensar em si próprio, mas assim, a situação dele, a única coisa que pode fazer ele pensar em si próprio é o estado emocional. É o estado emocional. Se ele pensar com a razão, a situação própria dele não faz muita diferença, porque ele é uma pessoa que sabe, no texto ali mesmo dizia, ele sabia que ele ia ser preso mais cedo ou mais tarde. Quem está no crime é assim mesmo. Entendeu? A pessoa está no crime sabendo que uma hora vai rodar. E, no caso dele, não é pouca coisa, gente. Pelo menos uns 10 homicídios nas costas ele tem ao longo da carreira solo dele, vamos dizer assim. Então, ele não é uma pessoa que é assim, ah, eu vou tentar melhorar a minha situação e vou colaborar com a justiça. Isso é a pessoa que é honesta, né? Se fosse um de nós aqui, eu não vou segurar o B.O. de ninguém, o que eu tiver que falar, eu falo. Mas o cara que é criminoso, que ele já sabe que ele rodou, a situação dele não muda muito. A não ser que ele esteja com a saúde abalada, psicologicamente abalado, e resolva falar. Mas, racionalmente, a situação dele próprio não muda muito, não. Ele não é nem um pouco santo. Se pegar a mulher e a filha, a Queiroz abre o bico. Por quê? O que muda se pegar a mulher e a filha? Qual é a diferença? Eu não entendo esse raciocínio de que se a mulher for presa, ele fala. Porque não tem como soltar. Vocês estão acostumados com o Sérgio Moro, que prendia 100 provas para fazer tortura. Se prender é porque elas têm crime. Se elas estão sendo... Primeiro que quem está sendo procurado é a mulher, a filha não. Mas a mulher dele está presa porque cometeu o crime. Não tem nada que ele possa fazer que não prenda. Entendeu? Não tem o que fazer que ela não prenda. Ela tem que pagar o crime dela. Quem está no crime é para se ferrar cedo ou tarde. É para matar ou para morrer, Marcelo. Quem sai para assaltar um banco sabe que em poucos minutos no banco vai ter helicóptero, vai ter gente amada, vão cercar e vai virar um inferno e o cara vai. O cara sabe que isso vai acontecer e o cara vai, né? Neuza. Eu também assisti tudinho e fiquei revoltado com a Rosângela lá no áudio debochando. Me deu nojo. Queiroz é do tipo que vai na linha de frente em grupo de milicianos. Família Bolsonaro é a corrupção em movimento e unida. Bom dia, Nil. Trajano de Moraes, Rio de Janeiro. O que aconteceu, Marcos? Quem está no crime é para se ferrar cedo ou tarde. Os carniceiros estão aí nesta segunda a todo vapor. Nada vai acontecer. Não vai entregar ninguém porque não tem o que falar. Vão engolir de reto. Eu nem entendi sua opinião. O que está acontecendo? Quem são os carniceiros? Mas no Brasil existe a possibilidade de negociar condições de prisão? Condição de prisão? Não. O que há possibilidade é de você colaborar voluntariamente com as investigações, dando elementos concretos, ajudando a desbaratar todo um sistema. Então você indica quem que é o chefe, quem que manda, quem que faz, onde estão as provas. Você desmonta tudo e aí você pode ter a pena reduzida e você pode ter também parte da pena convertida em alguma restrição de algum direito seu. Então, ao invés de prisão, ser um trabalho comunitário. Isso dependendo do caso, dependendo da quantidade do crime, dependendo da pena. Isso pode ser facilitado, mas não as condições da prisão. O que a lei permite é isso. A redução da pena, principalmente, e a alteração de alguma coisa, como em vez de restrição de liberdade, restrição de, por exemplo, passa para regime domiciliar, alguma coisa assim. Mas ele vai ser julgado e vai ser condenado e depois tem a pena reduzida. Bom dia, professor. A chapa está esquentando, tem muito caroço nesse angu. Se tem. Se tem. E a maior parte nós nunca saberemos, viu? A gente tem que ter ciência disso, que a maior parte a gente nunca vai ficar sabendo. Não sei se ambos cometeram ou não. O fato é que todo criminoso, por mais que respeite, normalmente defende sua família. É. Quem está sendo procurado é a mãe. A mãe não. Perdão, não tem mãe na história. É a esposa do Queiroz. A filha não, tá? A filha do Queiroz não está sendo procurada. A esposa do Queiroz está sendo procurada. Mas, assim, o Queiroz não tem mais como sair da prisão. O Queiroz tem crimes muito sérios. Deixa eu mostrar um aqui para vocês, ó. Que eu acho que... Eu já fiz esse vídeo. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Olha. Homicídio cometido por Queiroz e miliciano está há 16 anos sem solução. Caso revelado por Veja em junho foi citado no pedido do MP para a operação contra o ex-assessor de Flávio Bolsonaro realizado na quarta. Ó, isso é de 2019, tá? Eu já tinha feito, vocês veem no canal, tem um vídeo que chama O Passado Assustador de Fabrício Queiroz. Queiroz tem pelo menos 10 homicídios nas costas. Um é o caso que é contado aqui, que é o do Anderson de Souza. Esse crime aconteceu em 2003. Quem fazia parte era Queiroz e Adriano da Nóbrega, quando os dois eram PMs. Mataram esse rapaz, disseram que foi alto de resistência. O alto de resistência é quando você dá voz de prisão, a pessoa resiste à prisão, tem troca de tiros e a pessoa morre. Em tese, é uma ação policial correta dentro do procedimento, mas a desconfiança era que isso era usada para grupos de extermínio. Então eles iam para eliminar pessoas e depois colocavam que era alto de resistência. Chegou a ter uma CPI dos altos de resistência no Rio de Janeiro. E esse caso, só para vocês terem uma ideia, que aconteceu em 2003, não foi julgado até hoje. Até hoje, é o 32º Batalhão de Polícia Militar, de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Batalhão de Polícia Civil não tem, né? Delegacia. Eu vou ler aqui o dado certinho. Mas é o 32º DP que estava apurando o caso, porque provavelmente é a responsável, onde o Queiroz estava lotado, né? No 32º DP, que estava investigando e mandou o inquérito para a Justiça, a Justiça mandou apurar mais. Mandou para a Justiça, a Justiça mandou apurar mais. Esse bate-volta já aconteceu 72 vezes. 72 vezes. Um homicídio qualificado dá 20 anos de prisão. Então, isso é um. Queiroz tem pelo menos duas mãos cheias disso daí. Se isso tudo começa a ser apurado agora que ele está preso, já era. Então ele sabe que não tem chance dele negociar uma delação e sair andando na rua. Mas nós vamos ler a notícia juntos, tá? Isso dos grupos de extermínio é muito forte para mim. Pois vamos ler juntos, porque essa é a verdade dos fatos, não é qualquer pessoa. Olha só. O Ministério Público do Rio de Janeiro identificou que um dos seis grupos envolvidos em uma suposta investigação criminosa que atuava no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, hoje senador na Assembleia Legislativa, era relacionado ao policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, foragido, na época foragido, né? Ele foi morto esse ano e apontado como líder da milícia que atua em Rio das Pedras, ou no oeste do Rio. No pedido de encaminhamento à Justiça para a operação de busca e apreensão deflagrada na quarta-feira, o MP usa um caso de homicídio ocorrido em 2003 para provar o vínculo entre Nóbrega e o ex-assessor de Flávio Fabrício Queiroz, também ex-policial militar. O caso foi revelado pela Veja em junho deste ano. Nóbrega foi expulso da PM em 2014 por envolvimento com a contravenção e é apontado como membro do escritório do crime, grupo de matadores que estaria à frente de homicídios não esclarecidos no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. Queiroz e Adriano serão investigados pela morte de Anderson Rosa de Souza, em 15 de maio de 2003, na Cidade de Deus. Em maio, Veja revelou que a meia-noite e meia daquele dia, durante em ronda na favela, Souza morreu em um suposto auto de resistência, de acordo com a versão de Adriano e Queiroz na época. A dupla reagiu aos disparos, a licença para matar mais usada pela polícia. A certidão de óbito de Souza traz uma outra versão para os fatos relatados pelos colegas no boletim de ocorrência. No documento, também revelado pela Veja, em junho, a vítima aparece como técnico de refrigeração, pai de dois filhos e aponta como causa da morte ferimentos por arma de fogo na cabeça, no pulmão e no braço. Passados 16 anos, o inquérito permanece em aberto. Já percorreu 72 vezes o caminho entre a 32ª Delegacia Policial, que investiga, e o Ministério Público, que pede mais apurações. A defesa de Queiroz alegou que a amizade dele e Adriano sempre foi baseada em princípios inerentes ao exercício de policial militar. A dupla trabalhou junta por apenas seis meses, em 2003, no 18º Batalhão, notório na época, segundo policiais ouvidos pela reportagem, pela truculência nas operações e cobranças de suborno a criminosos e pelas frequentes incursões na favela Cidade de Deus. Em uma dessas, em 2002, Queiroz participou de outro homicídio ainda não esclarecido. Em 16 de dezembro de 2002, após troca de tiros, Gênesis Luiz da Silva, de 19 anos, levou um tiro nas costas e morreu 25 minutos depois de chegar ao hospital. Moradores da favela ouvidos por Veja, que preferem não se identificar, disseram que o motivo do suposto tiroteio foi policiais e bandidos fora o não pagamento de propina para a realização de um baile. O inquérito segue aberto até hoje. Os caminhos de Queiroz e Adriano voltaram a se cruzar em 2005, quando o então deputado Flávio Bolsonaro foi à cadeia em que Adriano estava preso em 2005 por um homicídio de um guardador de carros, para lhe entregar a medalha Tiradentes, principal comenda da Assembleia Legislativa do Rio. O 01 alega que a sugestão de homenagem partiu de Queiroz, assim como a ideia de nomear Daniele da Nóbrega e Raimunda Magalhães, respectivamente, mulher e mãe do miliciano para o gabinete. As duas foram responsáveis por 203 mil dos 2 milhões de reais que os assessores de Flávio Bolsonaro depositaram na conta bancária de Queiroz entre 2007 e 2018. A mãozinha para a ex-colega de farda custou caro. De acordo com a MP, Daniele era funcionária fantasma e tinha pleno conhecimento de que o salário que recebia era irregular e fazia parte de uma organização criminosa. Nas mensagens apreendidas pelos investigadores, fica claro ainda que Queiroz não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos e a conclusão que se chega é que a dupla de ex-policiais agiu para embaraçar a investigação ao determinar que Daniele Mendonça não fosse prestar depoimento e não mencionasse ao telefone os crimes praticados na Assembleia do Rio, indício de que a relação dos dois policiais ainda vai dar muito o que falar. Olha aqui o inquérito, né? Flávio Bolsonaro, Daniele Mendonça, Raimunda Veras, Fabrício José de Carlos de Queiroz, Adriano da Nóbrega, todo mundo junto aqui no crime. Então, como eu falo para você, Queiroz tem muita coisa nas costas. Não é uma coisinha assim, ah, eu vou delatar para ficar mais livre para mim. Ele não sai mais. Queiroz não sai mais, viu? Queiroz não sai mais. Queiroz está no sal e ele sabe disso. Bom dia, Jéssica. Acho engraçado a câmera ter a cara de pau de deixar Flávio Chocolate com laranja, deixar ele entregar essa medalha ao Adriano Bandido. Pois é, porque é um prêmio do Estado do Rio de Janeiro, né? A Assembleia Legislativa concede a homenagem, que é a mais alta do Rio de Janeiro, e foi entregue dentro da prisão. Agora eles estão lá tentando revogar. Mas foi entregue dentro da cela, porque ele estava preso por assassinato. Francisca de Goiânia. Com tudo isso, será que o Bozo vai pedir para sair? Porque ele está muito sujo. Nunca se saia dali para a cadeia. Ele tem que ficar lá para tentar salvar os filhos, né? Cida, bom dia a todos. Recebi ontem no WhatsApp a seguinte pérola. Alerta aos BR. China já instalou uma base militar na Argentina, e nem a polícia local pode entrar. Temem ou não o comunismo a ser instalado no Brasil. É, é um problema. A ameaça comunista no Brasil realmente é um problema, viu? E na Espanha, a grande ameaça são os moinhos de vento, mas o Don Quixote já está combatendo eles lá também. Ah, meu Deus do céu. Parabéns, Aguinaldo. Professor, corremos o risco dele, Queiroz, assumir todo o boi? Não é questão de assumir, gente. Não é questão de assumir. Ó, fui eu. As polícias têm prova do envolvimento. Ó, lê de novo aqui comigo, ó. Lê aqui de novo, ó. Ó, nas mensagens aprendidas pelos investigadores, fica claro ainda que Queiroz não agiu sem o conhecimento dos superiores hierárquicos. Essa frase quer dizer, Queiroz deixa claro que Flávio sabia o tempo todo. Isso já está no inquérito há muito tempo, tá? Não é uma questão. Eu falo pra vocês, não existe essa importância toda do que sai da boca da pessoa. Porque pra ele estar preso é porque as provas já existem. Esse inquérito está vindo desde 2018 e sempre se soube que o Flávio sabia de tudo. No pedido de prisão do Queiroz, só pra você ter uma ideia, no pedido de prisão do Queiroz, cinco vezes é citado o Flávio Bolsonaro como chefe de organização criminosa. Não tem como ele falar que eu fazia tudo e ele não sabia. O Flávio é citado no inquérito. Só no pedido de prisão aparece o nome dele cinco vezes como chefe de organização criminosa. Entendeu? Não tem como. Já está traçado o caminho. Esse é o desespero. Guilherme, Jéssica, vai pesquisar o que é comum disso. Essa gente acredita em tudo que é loucura, pessoal. Nem me irrito mais com essa gentalha. Queiroz vai ficar caladinho comendo amendoim. Professor, ouviu que o Maia quer ressuscitar a pauta da prisão em segunda instância? Rosângela, não é possível. Não é possível. Deixa eu explicar por que não é possível. Rapidinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu só achar aqui onde é que está. Rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Só um segundo. Eu estou achando aqui para mostrar, tá? Vou passar um segundinho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que é? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. aqui, deixa eu mostrar para vocês está pequenininho, mas dá para ver dá uma olhada aqui artigo 5º da Constituição Federal de 88 todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória isso aqui quer dizer o seguinte, vou repetir ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória quando você fala assim trânsito em julgado significa que não há mais o que mudar a decisão sempre está, o processo está andando o processo está caminhando o processo está transitando quando você diz que ele transitou em julgado quer dizer, ele já está julgado não tem mais o que julgar dali não muda mais enquanto não tem mais possibilidade de mudar a pessoa não pode ser considerada culpada certo? então a gente acha, a gente considera que o trânsito em julgado é quando a pessoa não tem mais possibilidade de recorrer enquanto ela pode recorrer você não transitou em julgado e você não pode prender a pessoa vou dar um exemplo claro triplex do Guarujá o Sérgio Moro condenou Lula primeira instância mas ele podia recorrer e ele recorreu ao TRF4 que é lá em Porto Alegre que condenou também mas ainda dava para ele recorrer ele recorreu ao STJ em Brasília que confirmou a sentença mas ele ainda pode recorrer ao STF que não julgou ainda e que deve dar a suspeição do Sérgio Moro e anular essas três condenações que ele tem mas ele já tem três condenações e ele não pode ser preso porque apesar de ter três condenações ele ainda tem a possibilidade de recorrer isso é uma cláusula pétrea da Constituição isso não pode ser mudado não há possibilidade de mudar antes do trânsito em julgado quer dizer, enquanto há possibilidade de mudar de recorrer você não pode prender a pessoa por isso o Lula foi solto a prisão dele era ilegal a prisão após segunda instância é ilegal pela Constituição brasileira por isso ele foi solto só depois quando não tiver mais chance de recurso é que a pessoa pode ser presa o que eles estavam tentando fazer é o seguinte vamos mudar então não esse artigo que diz que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado vamos mudar o que é trânsito em julgado vamos considerar que o trânsito em julgado acontece após a segunda instância depois da segunda instância não pode mais recorrer aí tem um problema sério se você diz isso que não há mais recurso após a segunda instância quem for condenado à segunda instância seja qualquer que seja a situação não só penal qualquer situação não tem mais como recorrer aí aquelas empresas que não pagam imposto ou que não pagam o que deve para o trabalhador o trabalhador ganha o que ela faz? recorre aí o trabalhador ganha o que ela faz? recorre aí o trabalhador ganha o que ela faz? recorre isso iria acabar condenou condenou tem que pagar as próprias empresas não querem isso os próprios deputados que hoje ficam aí não sei quanto tempo recorrendo, recorrendo, recorrendo eles não vão querer porque julgou caiu na mão de um Sérgio Moro caiu na mão do TRF4 não tem mais onde recorrer está preso você percebe? os próprios deputados são contra isso eles não aprovam isso se você mudar para que depois da segunda instância não haja mais recurso e que a partir daí você seja preso os próprios deputados não vão querer porque eles sabem que eles estão votando uma coisa e amanhã são eles que estão presos alguns já estão condenados então eles não podem votar algo que é contra eles isso aí nunca vai acontecer pode ficar já fizeram o que com você Guilherme? bom dia há algum processo que foram empurrando empurrando então isso acabaria então não tem possibilidade deles mudarem isso bom dia Nisse bom dia os tais alçapões nas leis é verdade é mais ou menos isso professor e o Brasil do Bozo que deu a base de Alcântara para o Trump para eles colocarem sei lá o que o Brasil nem pode ver o que tem lá Edson aquilo é um pedaço de Brasil onde nunca mais um brasileiro vai pisar isso nunca poderia ter sido feito mas foi quero ver tirar o americano de lá agora ele deu sem o Trump pedir ele deu sem o Trump pedir o Trump estava quieto ele foi lá entregou a chave e veio embora verdade né esperamos que seja feita a justiça que são criminosos me ocultaram no chat sem eu ter feito nada o que aconteceu Guilherme? o mundo está injusto eu daqui de Goiânia o meu esposo gosta muito das suas lives valeu Francisca que bom vocês estão dando like meu povo vocês estão dando like para ajudar a divulgar por favor dá um cliquezinho para ajudar a divulgar bom dia professor bom dia Selma Roberto o amiguinho do Bozo o Trump bandido recebe do Irã mandado de prisão por morte de Soleimani saiu no tempo quero ver e executar será que vão lá em Washington buscar ele? Joy Zumbi então é Resident Evil o que aconteceu? o brasileiro vai precisar de visto para entrar na base nem com visto nem com visto eu sei que você está brincando mas não existe a possibilidade eles não deixam mais entrar ali virou território americano a partir de agora eles queriam muito ter uma base na América do Sul e o Bolsonaro foi lá e ofereceu o brasileiro nunca mais vai pisar ali nem como convidado não vai pisar mais pode esquecer cadê o que mais? professor eu ganhei uma causa na primeira e na segunda instância e perdi no STF pois é Genário eu vou contar para vocês o caso do Renan da Penha que eu já contei aqui algumas vezes mas é sempre bom a gente a gente relembrar porque é um caso típico desses deixa eu mostrar aqui Renan da Penha ele é do bairro da Penha no Rio de Janeiro lógico o Renan da Penha mora na Lapa não ele fazia baile o baile da gaiola no Rio de Janeiro que arrastava muita gente muita, muita gente deixa eu ver se eu acho algumas fotos aqui olha olha o baile da gaiola tinha isso aqui não é o baile da gaiola em si porque é eu acho que é céu aberto mais de 20 mil pessoas iam para o baile da gaiola e chamou muita atenção e ele musicalmente estava revolucionando funk carioca porque o funk carioca começou a perder espaço para o funk paulista que funk paulista entenda-se Condzilla Condzilla é um dos maiores portais de música do mundo e ele foi preso porque o Marcelo Crivella resolveu criminalizar o funk ele não deixava mais os bailes acontecerem ele mandava a polícia toda hora fazer operação e numa dessas ele foi preso acusado de ser duas das acusações que foram feitas que ele tinha um aplicativo que eles usavam um whatsapp para avisar quando o caveirão estava subindo o caveirão é o carro da polícia o que é normal se a gente vê um menino João Pedro que dentro de casa toma um tiro pelas costas da polícia dentro de casa é lógico que a população se protege então se o caveirão está subindo eles se avisam por proteção então é lógico que ele tinha isso no whatsapp dele e fotos e fotos abraçando traficantes então deixa eu ver aqui usaram como argumento dele ser bandido que ele tinha fotos com traficantes e veja não sei desde quando isso é argumento porque você ter foto com bandido você ter foto com bandido vamos pegar aqui cadê aqui cadê olha o Rony Lessa que matou a Daniele esse é o Elcio de Queiroz o motorista que tirou foto com o Bolsonaro ele disse que ele tem foto com todo mundo tirar foto com bandido nunca foi argumento para prender ninguém mas no caso do Renan da Penha obrigado a Suzana pelo super sticker viu Suzana valeu no caso dele isso foi usado como argumento ele tem um aplicativo de whatsapp e ter foto com traficante ele foi considerado associado ao crime foi julgado e foi inocentado a juíza viu todas as provas conversou com as testemunhas pegou os depoimentos e inocentou inocentado a promotoria recorreu na segunda instância ele só vem o processo eles não ouvem testemunha não ouvem nada ele foi julgado e condenado e estava preso por causa da prisão em segunda instância tanto quanto Lula ele saiu quando revogaram a prisão após a segunda instância então veja com duas instâncias como você disse né Gevásio que você foi julgado ganhou ganhou e depois perdeu ele foi inocentado na primeira instância a promotoria teve a chance de recorrer se não existe mais como recorrer depois da segunda instância ele ganhou uma a promotoria pôde recorrer ele não teria a chance de recorrer teria que ficar preso então você veja como são as coisas não é tão simples quanto a gente pensa né João Grangeiro bom dia bom Suzana paguei um café muito obrigado muito obrigado de coração Suzana vou pegar um vou pegar um também amo café fala Queiroz Guilherme na minha opinião o cara mais perigoso do mundo atualmente é Steve Bannon olá professor se isto ajuda vamos lá like 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 chat 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 valeu Alderano quem vai se tornar membro faz tempo as pessoas estão parando de se tornar membro né as pessoas cansaram de se tornar membro se alguém puder viu gente vocês ajudem a gente se torne membro do canal pra gente continuar trabalhando aqui tá por favor quem puder se tornar membro então hoje tem depoimento do Queiroz tá bom e vocês viram um pouquinho do passado de Fabrício Queiroz Queiroz está demais hein Queiroz tem uns BOzinhos aí pra responder professor bom dia sobre a base de Alcântara se um próximo presidente americano quiser ele pode devolver pode pode quem quiser se os Estados Unidos quiser devolver pode devolver o problema é ele querer devolver o americano onde ele pisa ele não tira mais o pé e ninguém tem como tomar de volta né como é que eu vou lá te tomar de volta sai daí que eu quero agora esqueça isso aí não vai acontecer nunca mais vamos ajudar aí pessoal 1400 assistindo 900 likes professor você acha o que que eu perdi o que eu preciso achar me conta isso vale pra qualquer caso o meu foi trabalhista e eu perdi no STF exatamente vale pra qualquer caso se você não tivesse mais a chance de recurso imagina se você tivesse ganho e no segundo você perdeu puderam recorrer contra você mas você não pode recorrer contra ninguém então é não dá pra você ter duas instâncias só com o Renan da Penha aconteceu exatamente isso ele foi julgado e inocentado a promotoria recorreu e ele foi preso aí ele não pode recorrer né porque não tem outra instância mas não pode acontecer isso mas acontece muito é genário eu falei é genário tá desculpa Paulo Smith Petrolina valeu Paulo bem vindo Fátima o gado não dá likes professor você acolheria o sem terra na sua casa pra dar o exemplo pra nós capitão mortadela deixa eu falar uma coisa pra você capitão mortadela tenha um bom dia meu caro Bolsonaro é um filho de uma rapariga doa o que não é dele que ódio é e ele doou mesmo sem nenhuma contrapartida ele não pediu nada ele entregou algo que nós nunca mais vamos ver nem com autorização o brasileiro vai pisar lá mais viu a palavra progressista esconde diversas linhas ideológicas desde a direita tradicional do passado como o PMDB passando por um centro que é mais conhecido por um lugar de chamados isentões e o impeachment o que tem um impeachment neus às vezes somos machistas sem querer o que aconteceu lúcia progressista igual isentões de onde você tirou essa vegue animal guilherme o governo Bolsonaro pode reivindicar o governo brasileiro pode pode mas eles não vão dar você daria imagina assim por exemplo que alguém deu pra você um pedaço do caribe aí você tem uma praia bonita lá pra você e você fala só que agora eu quero de volta por que você vai devolver legalmente tá no seu nome assinado lá por que você vai devolver porque eu não vou devolver nunca não tem motivo pra eles falarem ah toma né você pode ter todo o dinheiro no mundo se não tiver cultura conhecimento você não é ninguém um burro com dinheiro é o mesmo que um macaco com uma metralhadora na mão o duro é esse burro chegar à presidência de um país né cadê a musiquinha do passapã pano para o capitão mortadela esse não tá nem passando pano esse tá só tumultuando mesmo vai ter um que vai merecer mais viu aliás deixa eu ver alguns whatsapps vamos ver alguns whatsapps deixa eu pegar o fone de ouvido aqui porque senão eu não ouço vamos lá vamos ver aqui o que que vocês estão falando vamos ver alguns whatsapps vamos ver vamos ver aqui mensagens curtas tá gente pra poder mais gente falar tem mensagens aqui de dois minutos e meio se eu puder complica bom dia professor eu acho o seguinte o queiroz ele está preso mas ele não está preocupado com a família ele está com medo com medo de morrer então se ele deletar logo o que ele tem que falar aí ele livre-se de morrer porque as pessoas que tem rabo preso com ele de repente quer eliminar ele antes que ele falar então ele falando logo falou tá lá pronto acabou o que ele está preocupado é com ele não com a família tá certo digam sempre o nome pra eu saber quem são vocês tá bom dia professor aqui é a Roberta do Rio eu não perco uma live sua sou fã do canal e eu queria dizer que o seu trabalho é muito importante que você tem um jeito muito especial de explicar e aí torna tudo mais fácil de entender um grande abraço e continue continue com o seu trabalho valeu obrigado vocês que ajudam bom dia professor Roberto Cardoso aqui é Márcia Ataíde Henrique de Vitória Espírito Santo na minha opinião o Queiroz não vai falar ele vai ficar de boca calada a tradição dos bandidos é essa mesma eles não são muito de colaborar com justiça nenhuma vamos ver aqui bom dia professor Roberto Cardoso aqui é a Glaucia Afonso eu estou bloqueando esse como é que se chama está até difícil de chamar o nome dele Marcelo Luti ele já chegou xingando a gente de filho da porque foi bloqueado não importa se ele está colaborando ou não monetariamente se ele começou a xingar toda vez que ele aparecer aqui eu vou bloquear esse tal de Marcelo Luti tem que respeitar qualquer um pode ter opinião que quiser com respeito se não um abraço bom dia professor aqui é Nilma de Olinda Pernambuco obrigada por todas as lives por todos os ensinamentos valeu tudo de bom eu que agradeço a vocês deixa eu ver professor bom dia em sua opinião está vindo um grande acordo com Queiroz com tudo para ficar tudo como está ninguém vai não tem possibilidade de acordo depois que você já aprendeu você tem elementos para aprender como é que você vai ignorar agora eu falo assim você cometeu tal crime vou lá e te prendo aí como é que eu vou fazer um acordo para ficar por isso mesmo o crime tem que ser apurado agora já tem provas para ele estar preso para ter acordo tem que ter acordo antes professor sua live são ótimas eu não perco todas eu não perco assisto as das 10 e assisto as das 19 parabéns professor eu aprendo muito um abraço muito obrigado muito obrigado vamos lá então vamos ler mais algumas notícias aqui seguinte olha a última aqui agora Sarah Jeromini fica noiva durante prisão domiciliar e anuncia a data do casamento vamos lembrar que ela está de tornozeleira eletrônica e o maridinho dela foi preso semana passada porque resolveu resolveu soltar rojão lá no distrito policial onde ela foi presa então ela está de tornozeleira eletrônica ele foi preso semana passada e agora os dois vão casar que bonito a extremista Sarah Jeromini que está em prisão domiciliar em Brasília anunciou que está noiva na noite de domingo dia 29 a própria ativista publicou a notícia em perfil nas redes sociais junto com uma foto do pedido de casamento feito pelo seu namorado Giovanni Rodrigues na mesma publicação Jeromini afirmou que a união vai acontecer no próximo final de semana depois da tormenta vem a paz hoje fui oficialmente pedido em casamento e claro ao homem da minha vida disse sim tentaram me destruir mas construíram uma pessoa dez vezes mais forte enquanto uns babam de ódio eu transbordo de amor o casamento fica para o próximo fim de semana escreveu ela antes de citar observação tivemos que tomar suco de pera disfarçado de champanhe pois por lei não tenho autorização para consumir bebidas alcoólicas bem-vindos à democracia do judiciário dia 24 de junho o ministro do supremo Alexandre de Moraes acolheu o pedido da polícia federal e da procuradoria geral da república e determinou a soltura de Sara Jeromini e de outros cinco integrantes do movimento extremista 300 pelo Brasil mas determinou que eles passem a usar tornozeleira eletrônica e fiquem proibidos de manter contato entre si Moraes determinou ainda que eles mantenham distância de no mínimo um quilômetro dos edifícios do Congresso Nacional e do Supremo além de ficarem obrigados a permanecer apenas em suas residências e no local de trabalho sem circular pelas ruas a prisão da extremista e dos demais integrantes do grupo ocorreu no inquérito que apura a organização e realização de atos antidemocráticos e pedem o fechamento do Congresso Nacional e da STF ao pedir a determinação de medidas cautelares o vice-procurador geral da república Humberto Jacques de Medeiros aponta que levando-se em consideração a gravidade e a reprovabilidade das condutas pretéritas atribuídas aos membros do grupo importa resguardar ainda que de forma não tão intensa a garantia da ordem pública e da regularidade da instrução criminal de modo a reduzir os riscos de atos de interferência e prejudiciais à investigação advindos das respectivas solturas segundo as investigações da PGR o movimento liderado por Sara Jeromini se diz contrário a uma intervenção militar e propõe uma intervenção popular anunciou a formação de um grande acampamento no centro federal para treinar militantes dispostos a defender o governo Bolsonaro além de Sara são alvo das medidas cautelares Emerson Rui de Barros dos Santos Érica Viana de Sousa Renan de Moraes Sousa Arthur Castro Daniel Miguel todos os integrantes do grupo pela decisão de Alexandre de Moraes eles não podem manter contrato até si nem com os outros integrantes do inquérito dos atos antidemocráticos que beleza hein muito bom o que esse capitão mortadela ainda está aqui fazendo que não está boloqueado deixa eu ver suco de laranja é a ditadura do STJ do STF né nossa senhora conta tudo queiroz daqui de Manaus bom dia qualquer doação patrimonial a interesse internacional deveria deveria ser via plebiscito o que a gente vai fazer né ele doou um pedaço do território brasileiro para os Estados Unidos sem os Estados Unidos pedirem ele foi lá com a chave entregou e não trouxe nada na mão apenas doou ao invés de meter o pau no governo já tentaram analisar tudo isso tudo isso o que Tiago tudo isso o que é sério mano sou casado e não estou tomando frete não o que está acontecendo sou de São Jorge do Patrocínio descobri suas lives por acaso agora sou sua fã você explica muito bem os acontecimentos aprendo muito com você e fico melhor informada valeu pena que eu não sei o seu nome porque não aparece o nome de quem comenta a partir do Facebook tá é uma pena escreva o seu nome quando comentar do Facebook porque ele não ele não aparece aqui pra mim não sei porquê mas obrigado de coração tá deve ter comido muito trindade o que aconteceu Nil acorda irmão quem mais nós comunistas não imagina não 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 aqui não aqui não viu aqui não aqui não jamais aqui não nem pensar não aqui somos todos neoliberais somos todos a favor da meritocracia Tiago é gado bota a musiquinha que Tiago que é esse gente que tá falando aí cadê esse Tiago é aquele que tava reclamando ali tá passando pano deixa eu ver sim aqui é tudo comunista ô Tiaguinha você veio passar pano veio passar pano pro governo federal que bonito fica à vontade tá fica à vontade pra passar o seu pano ó aproveita passa pano fique à vontade isso não fique triste não passe pano pro governo federal esse espaço é democrático passe seu pano à vontade meu querido fique à vontade ai como eu acho engraçado o pessoal que vem passar pano pro governo que comunista mano eu vi a bandeira do Brasil eu achava que eu ia ver notícias reconfortantes pô só encontrei a verdade é isso mesmo meu caro você viu a verdade eu acho uma pena tá mas fique à vontade continue no seu mundo de ilusões Elane a Neuza se diverte o pessoal acha graça pano 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 isso não fique triste não ai 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 passe pano Sara agora vai conseguir chegar ao estrelato será a próxima a dar testemunho na Record na Record que tem o congresso dos 300 pastores é verdade acho que tem uma vigília né dos 300 acho que tem mesmo não sei tem alguma relação com o nome adotado pela Sara ela disse que é baseado no filme 300 porque ela disse que no filme um exército pequeno destruiu um exército grande mas não destruiu perdeu né os 300 lá de Esparta perdem a luta contra o exército da Pérsia do Xerxes então ela usou um exemplo errado é um exército pequeno lutando contra um grande mas o pequeno perdeu foi massacrado amanhã o professor estará no Critica Brasil é verdade ainda bem que vocês me lembram de falar viu pra quem acompanha o canal do Aqui é Santarém amanhã na live dele às 21h45 eu vou estar lá participando vocês são todos convidados vocês são ponta firme eu sei que vocês vão estar lá eu acho tão engraçado umas conclusões que as pessoas tiram eu não sei de onde que a pessoa tira essas conclusões rapaz de onde que as pessoas tiram essa conclusão aqui só tem neoliberal aqui só tem meritocrata então assim amanhã eu tô lá no Critica Brasil daqui a Santarém espero que vocês compareçam viu porque vai ser muito bacana apareçam lá pra gente conversar um pouquinho e no canal dele depois ele vem aqui tá eu que vou no dele primeiro depois ele vem aqui bom dia você é um bom comentarista explica bem é fácil da gente entender parabéns valeu Niseia o que que tá rindo Sônia me conta é multi é rapaz eu vou te contar esse aqui eu já li da Niseia a Sara vai virar pastora e vai eu vi essa previsão mas não é de agora não é eu não sei se ela vai virar pastora porque ela se diz ultra católica né ela se diz católica dá uma olhada aqui ó ela se diz conservadora católica então dá uma olhada aqui aí eu não sei se ela vai virar pastora algum dia mas olha ela é conservadora católica em tese olha aqui a conservadora católica mas tudo bem ela em princípio não é evangélica não olha palestra com Sara Winter ex-feminista olha que pessoa simpática mas em tese ela é católica e não evangélica mas não sei né tudo é business né bom dia professor Roberto obrigado pela força que você passa em momentos tão difíceis estamos juntos Kátia estamos aqui conversando né professor eu quero que a marreta é a foice e sai por aí chamando os comunistas você quer marreta é fácil é loja de de brinquedos isso aqui na verdade é o martelo do Thor né isso aqui é o martelo do Thor na verdade e isso aqui também eu comprei numa loja de fantasia agora que eu fui ver que tem uma caveira aqui ó agora que eu fui ver que tem uma caveira não tinha nem visto fui ver ontem mas é de plástico também é loja de fantasia professor o gado acredita em tudo que faz esse governo horroroso mentiroso eles acreditam no que eles querem acreditar Fátima esse é que é o problema né vamos falar do Rio São Francisco Rony agora decidiu que ele que manda aqui e a gente tem que falar do que ele quer não interessa se o tema da live é o Queiroz se nós estamos falando do Planalto tem que falar do que ele quer ele decidiu que ele vai fazer a pauta ô Rony manda a mensagem mais cedo Rony porque depois que a gente decide a pauta a gente tá indo numa direção aqui né professor Roberto ela não é nada não ela não é nada ela não trabalha ela não estuda ela não é casada arrumou esse namorado que tava soltando rojão quando ela foi presa vai fazer um casamento de última hora só pra dizer que é porque ela não pode sair de casa ela não pode ir pra cartório ela não pode ir pra igreja esse casamento vai ser só umas fotos que ela vai tirar lá dentro da casa dela que ela não pode sair então é nada mesmo né os 300 que a Sarah se refere não seriam os 300 de ideão bíblico não segundo ela é inspirado no filme viu o Hélio segundo ela é inspirado nos filmes tanto é que você vê os 300 falando arru 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 que é o grito lá do exército de Esparta é baseado no filme mesmo acredite você ou não é baseado num filme em que o exército dos 300 perde tá ela se ela se espelhou num exército que perde bom dia professor a mulher do Queiroz recebeu o auxílio emergencial recebeu recebeu é assim que funciona é que distorce demais eu sei Rony mas é que assim é que a gente tá falando de uma coisa assim vamos falar de outra coisa mas chegaremos chegamos lá né professor hoje está demais hoje está demais é o que eu falo pra vocês é o tema falou de Queiroz Flávio Bolsonaro apareceu o nome Bolsonaro em algum lugar aparece o gado todo por causa das hashtags sou evangélico e minha igreja não concorda com a forma que esse presidente está se comportando perante as leis divinas por favor não generalizem Mano Belo quem está generalizando é você não somos nós né porque ninguém falou da sua igreja o que nós estamos falando é o seguinte a única coisa que eu falei foi ela não é evangélica a Sarah se coloca como católica foi a única coisa que eu falei tá ela diz que é ultraconservadora católica que ela não é evangélica mas quando a gente fala dos movimentos evangélicos a gente não está falando a igreja do Mano Belo a gente está falando essas pessoas que fizeram uma aliança de poder e de dinheiro com Jair Bolsonaro é disso que a gente se refere você que está generalizando nós não estamos falando de todos os evangélicos quando a gente fala assim é uma simplificação mas se você está entendendo o debate político nós estamos falando do que está acontecendo na política nós estamos falando é das igrejas que estão associadas em troca de vantagens a esse governo ninguém está falando de religião porque aqui o tema não é religião meu cara eu não quero nem saber o que a sua igreja faz ou não faz porque o assunto não é religião não tenho nada nem a favor nem contra o que eu estou falando é no âmbito político então estou falando especificamente dessas igrejas que se associaram ao presidente Jair Bolsonaro entendeu não tenho nada contra a sua religião não de nada de nada contra chat olha aí professor vamos olhar o chat da Tuca bom dia professor e amigos pensou na minha ideia de uma live com o professor Calito do canal questionamentos ou nem cogitou não é que eu não cogitei eu não tive tempo de ver eu não vi ainda esse canal questionamentos eu não tive tempo de ver porque toma muito mais tempo fazer isso aqui do que vocês pensam tá pra eu começar a live às dez eu tô desde as oito aqui vendo que notícia que vai ser falada então isso me toma a manhã inteira depois a outra live de duas horas também me toma umas quatro horas fora os vídeos que grava fora as aulas que eu dou toma o dia entendeu eu tenho pouco tempo pra ver então eu não tive tempo pra ver e aí eu vou ter que ver eu não tenho contato dele eu não sei quem é vamos ver se interessa da parte dele também né mas eu não esqueci não é que eu não tive tempo de ver mesmo é bem corrido viu gente é bem corrido agradeço viu Tuca gente vou ver um pouco de whatsapp aqui tá vamos ver se vocês mandam uns áudios aí pra mim pode ser mandem uns áudios vamos ver o que vocês estão falando áudios curtos tá pra gente poder ouvir mais pessoas vamos lá não mande áudio de dois minutos não dá uma mensagem rapidinho sou fulano sou de tal lugar bom dia professor bom dia a todos aqui é a Liane aqui de gramado professora eu só queria dar um recado pras pessoas que chamam Lula de corrupto o Lula tá dormindo sono dos justos e não tá tendo insônia preocupado com os filhos que vão ser presos só pra isso pra quem defende o Bolsonaro é esse o recado é tudo que procuraram na família do Lula encontraram na família do Bolsonaro né tanto falavam do Lulinha tanto falavam da filha da Dilma que era dona da Havan tudo que falavam do Lula encontraram na família na verdade do Bolsonaro né olha aí o telefone tá pra quem quiser mandar é pra mensagens de áudio tá certo porque por escrito você já escreve ali e não é pra ficar também ligando pra esse número não que esse não é meu número pessoal tá o meu número pessoal é outro são mensagens de áudio podemos vamos ver aqui uma mensagem vamos ver bom dia professor aqui é Cássia Salvador Bahia prazer enorme poder ouvir falar com o senhor excelente trabalho valeu bom dia Cássia obrigado bom dia professor é Boba Sobrinho Recife Pernambuco Queiroz só vai fazer a delação premiada aceitável se ele denunciar Lula também porque não é assim as delações no Brasil é verdade eu entendi o que ele tá falando ele tá falando assim só vão aceitar uma delação do Queiroz se ele colocar o nome do Lula porque com Sérgio Moro era assim a delação que ele queria era uma delação que tivesse o nome do Lula mas vamos ver vamos aguentar tá vamos esperar só se ele falar o nome do Lula tem razão cadê bom dia vamos mandar aqui algumas mensagens gente não tá chegando mensagem não porque será deixa eu ver o que tá acontecendo aqui será que não tá mais sincronizando aqui tá ativo vamos ver daqui a pouco vocês mandam então parou de chegar a mensagem vamos ver aqui bom dia professor bom dia Celso de São Paulo Jaraguá Zona Oeste eu gostaria de saber se vocês conhecem sabem quem é Tecla Durand ouvi falar que ele tem provas que pode pôr o Moro na cadeia ele tem provas sim o Tecla Durand tá na Espanha ele foi chantageado segundo ele mesmo disse ele foi chantageado pela operação Lava Jato pra fazer a delação que queriam que ele fizesse ele chegou a pagar ele fez um pagamento mas ele percebeu que não ia ter fim que ele não ia ter vantagem ele foi embora pra Espanha ele foi considerado foragido a Interpol foi atrás dele ele mostrou os documentos a Interpol deu razão pra ele ele foi procurado pela justiça da Espanha ele mostrou os documentos pra justiça da Espanha a justiça da Espanha deu razão pra ele a justiça americana foi atrás dele ele mostrou a justiça americana deu razão pra ele só a Operação Lava Jato considera ele um foragido da justiça então ele tá querendo falar tudo o que aconteceu com ele porque ele tem provas e outros pais já aceitaram as provas dele tá deixa eu ver aqui rapidinho bom dia professor ouço o seu programa sempre que posso aprendi muito com você e todos os dias continuo aprendendo tá ótimo dia você é muito bom no que fala bom dia obrigado Amiro tá pirativo eu mandei você não leu porque o nome não tá agora eu repeti o áudio falou valeu obrigado bom dia professor eu sou Valéria de Juazeiro da Bahia minha mãe gosta muito do senhor o nome dela é a Natália mando um abraço pra ela valeu a Natália grande abraço tá obrigado por acompanhar vamos ver o que vocês estão falando aqui bom dia professor eu gosto de sua live acompanhar todas as suas lives eu quero dizer o senhor eu fico muito triste de quando ataca os profissionais de saúde eu passei 12 dias professor internado em dois hospitais para curar meu covid-19 estive contaminado durante 12 dias mas graças a Deus estou bem estou em casa um bom dia pro senhor que bom que você se recuperou porque não é fácil não e aí você vê pessoas atacando enfermeiros nas ruas é uma gente que tá muito desalmada tá louco né mas ainda bem que você recuperou eu fico feliz valeu parceiro força vamos ver o que mais que estão falando aqui daqui a pouco a gente volta tá lá como ficaram os pagamentos dos empréstimos as pessoas aos países amigos vermelhos os pagamentos dos empréstimos as ajudas aos países amigos não sei nem do que você tá falando geraldo o que você tá falando explica pra mim ninguém aqui vota no moro seu bocó tem gado na live tem um monte viu o que a Damares diabolicamente evangélica foi fazer no mato quando viu Jesus na goiadeira Tomires não tenho ideia Bolsonaro ou canalha o Bozo tem muita inveja do Lula ele nunca passará nem perto do Lula disse Elane professor não vejo a hora da familícia sair o processo tá andando Gerardo eles vão pagar a dívida o professor Roberto Cadouz está a fazer um grande trabalho no Brasil obrigado Suzana de coração ele vai depor o que sobre o vazamento o Paulo Marinho foi lá falar que a polícia vazou informações para o Flávio Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno das eleições a operação Furna da Onça e o alvo era o Queiroz então ele vai ser ouvido nesse inquérito aí ainda não tem a ver exatamente com a rachadinha é sobre o vazamento que aconteceu durante a investigação da rachadinha não é a rachadinha em si os fascistas não respeitam ninguém é e eles acham que isso é bonito eles acham que é gente que não tem o que fazer realmente né bom dia Ana Célia o excrementíssimo aumentou o salário dos militares sim vamos falar daqui a pouco viu bolso familícia na cadeia deixa o gado na live assim eles aprendem alguma coisa Aníbal militares recebem auxílio emergencial tá cladurando o muro disse o Ademir o Rio São Francisco saiu gosto não entendi Cláudia bom dia vamos ver essa notícia aqui dos dos militares vamos ver aqui olha rapidinho vamos dar uma olhada ninguém vai se tornar membro hoje não gente alguém podia se tornar membro né vamos ver aqui pronto Bolsonaro eleva penduricalhos para atender militares aumento de até mil e seiscentos reais nos vencimentos começa a partir de julho valor é aplicado sobre um adicional concedido para quem fez cursos com salários brutos que podem chegar aos cinquenta mil reais um grupo de militares terá a partir do mês que vem um aumento de até mil e seiscentos nos rendimentos o reajuste ocorrerá em um dos penduricalhos que elevam o soldo e beneficiará principalmente o oficialato das forças armadas a medida ocorre no momento em que a economia sofre com o impacto do novo coronavírus milhões de trabalhadores da iniciativa privada perdem empregos ou são atingidos por suspensão e corte de salários e o governo enfrenta dificuldades para manter um auxílio emergencial de seiscentos reais aos informais ao mesmo tempo o presidente Jair Bolsonaro está envolto em crises e busca reforçar sua base de apoio composta por militares policiais evangélicos não vamos generalizar ruralistas e agora políticos do centrão chamada de adicional de habilitação a BNES foi criada ainda na gestão de Fernando Henrique Cardoso e é dada para quem faz cursos ao longo da carreira o valor era o mesmo desde 2001 no ano passado Bolsonaro autorizou o reajuste para até 73% sobre o soldo em quatro etapas na primeira delas o penduricalho para quem faz curso de altos estudos por exemplo subirá a partir de nove de julho de 30% para até 42% sobre o valor do soldo o aumento vale para militares da ativa e da reserva com isso um general de quatro estrelas topo hierárquico das três forças passará a somar 5.600 por mês ao soldo de 13.400 até então o adicional era de 4.000 reais eles ainda acumulam outros adicionais que levam o salário a pelo menos 29.700 reais a remuneração pode subir a depender da formação permanência em serviço atividades e local de trabalho atualmente recebem o adicional basicamente oficiais e no caso do exército alguns praças militares de baixa patente da aeronáutica e da marinha também pressionam para receber questionado pelo estadão o ministério da defesa não informou quantos militares recebem o benefício e qual será o impacto na folha de pagamento da marinha exército e aeronáutica os penduricários acabam camuflando reajustes salariais vetado pelo governo por causa da crise econômica perdão desde que assumiu em janeiro Bolsonaro já fez outros agrados aos militares empregou 2.900 no seu governo e promoveu uma reforma previdenciária mais amena com licença molhar um pouco a garganta então veja enquanto todos estão fazendo seus sacrifícios porque por causa do isolamento você não pode trabalhar como você trabalhava você não tem a renda que você tinha muitas pessoas perderam o emprego as microempresas estão fechando ele começa a dar benefícios para quem já tem benefício porque ele não criou um benefício e ele não aumentou o salário ele aumentou o valor de um benefício ou seja ele deu mais benefício para quem já recebe um benefício isso tem que impacto nas forças armadas em si não muito porque ele precisaria fazer um agrado para a base se ele quisesse se ele tem alguma pretensão de ter o apoio das forças armadas ele precisa ter o apoio da massa então ele precisaria acariciar o baixo oficialato e não o alto porque o alto é outro tipo de apoio não é 1.600 reais que faz eles mudarem de ideia mas para quem é baixo e ganha pouco faria diferença então é um gesto que assim é impopular é insano é inadequado e só serve para bajular quem já ganha bem no fundo é isso Bolsonaro não consegue nem pensar direito quando ele faz as maldades dele viu Geraldo Dias tupa burro só falta das penas quem quer Geraldo Dias tem um Geraldo Dias aqui passador de pano também quer ouvir musiquinha Geraldo Dias cadê você deixa eu ver se eu acho algum Geraldo Dias perdido aqui não estou achando nenhum Geraldo Dias perdido aqui mas eu acho vocês que é o que importa Andréa Dedéia Sara Inverno vai casar e para dar de santa se candidatar ela vai tentar agora professora Damares e a Carla Zambelli estão sumidas por que será porque tem horas que quanto mais esquecerem de você melhor a Carla Zambelli está com sigilo bancário sigilo fiscal tudo quebrado ela está bem enroladinha porque ela se enrolou bastante com as coisas que ela fez deixar o gado não garante que eles aprendam mais ou menos ficam expostos a algo fora do eixo das fake news André Schiro o partido do Bozo são os militares já disse a Dilma canal Lirismo Virtual bom dia professor e a todos do canal valeu Nestor os Bozos tem que ir para a cadeia com certeza Maria Carlos Augusto Moro suspeito Meire só na escuta valeu as reservas que Dilma deixou indo embora sim eram 400 bilhões já são 300 Guedes já conseguiu gastar 100 bilhões na reserva nesse ritmo de se ele gastar a cada um ano e meio 100 bilhões ele vai conseguir zerar ele não vai ter tempo em um mandato para zerar porque ele leva um ano e meio ele vai zerar ele vai reduzir para uns 100 bilhões de 400 que é só isso que permite que o Brasil não tenha quebrado ainda esse colchão que o Lula deixou Bozo não planejou rebentar um quartel por causa do ordenado sim quando isso foi 30 e poucos anos atrás ele queria aumento ele disse que explodiu um quartel do exército mais a extração de tratamento de água no Rio de Janeiro para pressionar o ministro do exército na época o general Leônidas por aumento de salário ele queria aumento para si mesmo então ele queria explodir bombas no Rio de Janeiro ele achou que era uma boa ideia impressionante né gente há dois carlitos um do canal questionamentos e outro do historiador obrigado de nada pois é então eu não conheço quem é esse carinho do canal questionamentos e não tive tempo de conhecer é falta de tempo mesmo sabe é falta de tempo porque não é só a internet tem uma vida para tocar né tem uma casa para cuidar tem uma cachorra aqui para dar ração tem uma vida para cuidar então toma muito tempo isso aqui Bolso nem tempo teve de moldar a farda não ele ficou muito pouco tempo como militar para se colocar como representante dos militares ficou muito pouco tempo lá isso porque o Brasil está quebrado imagina se não estivesse pois é tem que botar essa família do Bolso na cadeia orelhando aqui tá certo Flávio likes 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 Damares e equipe do Ódio está em Santa Catarina realinhando o gado aqui teve aglomeração em Criciúma e Tubarão Ave Maria Guedes não vai parar até acabar com tudo enquanto sobrar Brasil o Guedes estará destruindo né Sarah está causando estratégia para postar no Facebook aparecer com certeza o problema é o seguinte né o problema é o seguinte o destino dela vai ser bem complicado porque ninguém vai olhar por ela não ela acha que ela vai ter apoio de alguém Olá Amanda Maria Madalena é verdade Deus está vendo também os que fingem que são de Deus para proteger bandido bom dia para todos bom dia Maria muito bom o canal do Carlito valeu Luiz Ostrosk Ostrosk você é professor de estado não eu dou aula em casa agora foi a minha sorte né eu dou aula em casa porque eu dava aula em escola de idiomas mas eu nunca dei aula no estado pelo menos não de de idiomas mas agora eu dou aula em casa de inglês e de francês só queria saber se a grana que esses safados roubaram com a rachadinha durante anos a fio será devolvida aos cofres públicos mestre Ribamar como é que a gente vai saber isso né porque é difícil até você rastrear tudo é difícil você rastrear tudo porque é dinheiro ilegal muito dinheiro é devolvido na mão em dinheiro vivo você nem sabe exatamente quanto foi desviado né mas é muito só o que se pôde rastrear já é muito viu o suficiente para botar na cadeia terrorista é terrorista de atitude duvidosa fale da privatização das águas já fizemos uma live inteira sobre isso Helene já fizemos uma live inteira sobre isso os dois Carl Lucineide Damares está fazendo concurso de máscara para quem vencer o prêmio em uma tarde com a Damares e a Micheque Deus me livre você está doido os dois Carlitos são ótimos Cícero e Yuri por favor não repita sequencialmente a mesma mensagem muito obrigado ahá Bolsonaro só usa as pessoas já está mais do que claro com certeza Francisco bom dia professor a estratégia desse desgoverno fascista é essa tumultuar para passar por cima de tudo como falou o tal de Salles tá certo professor só pude estudar até a quinta série e sou poliglota falo cinco idiomas manda parabéns para mim parabéns para você John as pessoas estão carentes hoje bom dia professor só na escuta valeu Leandro depois do Queiroz e Marielle vamos quem será calma que nem foi ainda o Queiroz ainda não foi está sendo ainda não foi presidente Bolsonaro melhor dos últimos 20 anos olha o Gersival presidente Bolsonaro melhor dos últimos 20 anos é verdade Gersival fique à vontade para passar o seu pano meu caro passe seu pano sem dó para tudo que acontece para todos os desmandos para o desmonte da polícia federal para 60 mil brasileiros que já morreram de covid fique à vontade para passar seu pano é o melhor governo dos últimos 20 anos com certeza as águas que foram privatizadas a base de Alcântara que foi entregue para o governo americano fique à vontade para passar o seu pano querido não tenha vergonha não viu não tenha vergonha mesmo não fique à vontade para passar seu pano só na escuta ai meu Deus do céu esse povo gosta de passar uma vergonha né esse povo gosta esse povo gosta cadê professor oi Antônio qual a idade da Teca Teca é veinha Teca tem 14 anos é veinha já Gersival é um idiota como pode Caiado decreta 14 dias de lockdown Covid não para de subir em Goiás deixa eu falar aqui uma coisa ó Brasília tá feia também vamos ver aqui o Correio Brasiliense olha Correio Brasiliense Covid 19 leva Ibanez Rocha a declarar estado de calamidade no DF decreto em que Ibanez Rocha comunica estado de calamidade pública está publicado no diário oficial desta segunda feira então veja enquanto tem gente provocando aglomeração tem gente que se recusa a usar máscara tem gente que vai a manifestação está sendo decretado estado de calamidade pública no DF devido a pandemia vamos ler aqui olha o governador Ibanez Rocha decretou na manhã de segunda feira estado de calamidade pública no DF a decisão foi tomada por conta das consequências da pandemia de Covid-19 para Brasília quando o estado toma essa decisão é porque sua capacidade de resposta à crise está seriamente comprometida e é necessário que o governo federal adote medidas para apoiar entre ente federativo antes disso porém a união precisa reconhecer o estado de calamidade se isso acontecer o governo do DF poderá parcelar dívidas e remanejar o orçamento para combater a Covid o decreto tem validade enquanto duraram os efeitos do novo coronavírus o DF fechou o domingo com 44.906 casos diagnosticados da doença e 501 mortos em entrevista ao Correio ontem o subsecretário de Vigilância Saúde Eduardo Rage disse que analisa constantemente a evolução dos casos e a necessidade na área da saúde profissionais da saúde tem denunciado a falta de equipamentos e medicamentos indispensáveis ao atendimento das vítimas de Covid então vejam a responsabilidade de um governo que simplesmente sai passeando por aí sem máscara porque ele acha bonito porque ele acha legal sair fazendo tumulto fazendo aglomeração e o DF está sendo obrigado a decretar estado de calamidade pública devido ao que está acontecendo viu toda a vida importa bom dia tomou conhecimento dos documentos vazados do Banestado os quais o Requião sempre denunciou precisamos divulgar para tirar o sono de muita gente inclusive do Moro para qual zap eu mando para nenhum o zap é só para áudio o zap é só para áudio porque eu tenho as mensagens aqui eu não vou ficar consultando esse whatsapp ele fica desligado fora das lives então eu não vou ficar consultando mas eu vou eu vou pesquisar depois na internet pode deixar obrigado pela dica agradeço o superchat mas realmente esse whatsapp o aparelho fica desligado fora das lives então eu não vou ver não tem como agradeço a dica e vou procurar de noite a gente fala tá certo? muito obrigado toda a vida importa every life matters imagine o campeonato carioca voltando dia 10 de julho com o público a miséria que não vai ser aí é que eu falo para você qual é a lógica do campeonato carioca voltar sozinho porque você tem um campeonato brasileiro você tem a libertadores que é um campeonato sul-americano e que você precisa de equipe de outros estados então você volta antes para acabar antes e fazer o que? não é a mesma coisa? não adianta você voltar antes sozinho ou voltam todos os campeonatos estaduais ou não adianta você voltar sozinho porque depois você vai ficar parado do mesmo jeito né? tem um calendário que precisa ser cumprido leão leão com certeza fora Bolsonaro e sua familícia feliz bela a pessoa que exalta esse desgoverno a essa altura do campeonato faria o mesmo que ele se estivesse no poder e se não fizesse pior né? poxa humilha não né? já fiz um ano do básico do inglês por duas vezes estou doutorando no básico do inglês parabéns olha aí Marlene dando os parabéns nosso poliglota sou comunista graças a Deus valeu o Bolsonaro foi o melhor matador da história em Minas o prefeito fechou a cidade pois é bom dia chegando agora já dei like valeu o Fatum Gilberto valeu sobre o que foi? a polícia acabou com a festa do Bruno Bruno e Marro ai 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 professora a Márcia está negociando a sua delação antes de se entregar está conversando com advogados né? com certeza ela sim Queiroz não ela sim ah Lucineide Rodrigues enviei gravação para o Zap obrigado xoxão professor Roberto só assuntando valeu Olívia professor tem muito tem muitos anti-PT que fala que mandou dinheiro para Angola Venezuela Cuba Porto Rico e outros explica o que aconteceu por favor para que eu possa falar Alderano isso é a maior besteira que existe porque assim o Lula ele viajou o mundo para divulgar as empresas brasileiras por isso o Brasil cresceu tanto o Lula falava assim o dólar do angolano o dólar do moçambicano o dólar do venezuelano é tão verdinho quanto o dólar dos americanos então pode deixar os americanos lá para quem quiser que eu vou atrás desses daqui e ele foi ele percorreu um mundo em oito anos divulgando as empresas brasileiras ele ia e levava muitos empresários atrás e fechava muitos negócios só que esses países eles não tem dinheiro próprio para fazer as obras então o que ele fazia o BNDES emprestava o dinheiro eles faziam obra com a empresa brasileira sendo que tudo tinha que ser feito no Brasil então as peças iam do Brasil para lá o pessoal ia do Brasil para lá era a empresa brasileira que prestava o serviço e o dinheiro do BNDES tinha que ser pago com juros porque era um empréstimo não era enviado era um empréstimo era uma obra casada você compra a obra e já compra o financiamento o país pobre ele não tem dinheiro para fazer a obra então ganhava a empresa que vendia o serviço e ganhava o BNDES porque ainda pagava juros tanto é que Bolsonaro não abriu a caixa preta do BNDES não tinha nada lá dentro só tinha o velho da Havan era isso é só isso ele ia para qualquer país divulgava as empresas a empresa vendia o serviço ela não tinha dinheiro para pagar o BNDES emprestava o dinheiro ela fazia o serviço a empresa ganhava gerava empregos no Brasil porque saia tudo do Brasil e o BNDES ainda recebeu o dinheiro de volta com juros tudo já foi auditado tudo já foi verificado nunca teve prejuízo de nada e foi por isso assim que o Brasil cresceu naquela época tinha a Mendes Júnior no Iraque bem antes isso que eu me lembre professor Roberto só Lula pode dar um jeito nesse país que ele mostrou isso Francisca depende se a gente souber votar direito pode ser se a gente continuar elegendo Carla Zambelli Bia Kicis Alexandre Frota é Kim Kataguiri se continuar votando nesses deputados e nesses senadores ninguém faz milagre sozinho não tá se a gente tem que votar direito para senador para deputado porque um presidente hoje com juízo teria muita dificuldade para governar com esse congresso maluco que está aí então tem que saber votar de ponta a ponta aqui em Fortaleza é fora bolso leão leão genário a raiva da direita é porque a esquerda deu credibilidade ao pobre eis viajar de avião compra carro exemplo né viajar de avião compra carro tá certo tinha um jogador que foi atuar na Itália não aprendeu italiano esqueceu o português e voltou mudo olha a Diadema City é semeando a discórdia o mais perigoso nesse governo para mim é o Guedes e ninguém dá importância a isso não é que ninguém dá importância a isso mestre Ribamar é que agora as pessoas todas querem pautar as discussões nós temos um assunto outros canais tem outros assuntos tem ponto de vista para tudo entendeu então a gente fala de alguns assuntos aqui tem outros assuntos para falar ninguém nega que existe mas tem vários assuntos para falar ninguém nega isso as pessoas não dão importância não mas nós estamos falando de outras coisas não é negar que não exista não professora a morte do Eduardo Campos tem a ver com essa onda bolsonarista e se já foi esclarecido o acidente não em princípio não tem nada a ver com a onda bolsonarista mas assim é estranho né é estranho aconteceram muitos acidentes aconteceu do Eduardo Campos aconteceu do Teori Zavascki foi em 2017 do Teori Zavascki o que que a gente pode falar a gente não pode falar nada né pra falar tem que provar então não podemos falar nada o ministro da educação foi pego e mais uma mentira o que que ele falou agora o ministro da educação esse que entrou só se for a do mestrado né que eu fiz um vídeo esse fim de semana falando que ele não tem doutorado se ele não tem doutorado ele não pode ter pós-doutorado mas ele pode ter cometido fraudes é plágios no no mestrado dele mas ele disse que é falha técnica dá uma olhada aqui ó o mestrado dele com plágio é falha técnica dá uma olhada Decotelli atribui possível plágio a falha técnica o ministro da educação disse em comunicado que o ministro refuta as alegações de dolo ou dolo né acho que é dolo a FGV informou que vai apurar as suspeitas de plágio na dissertação de mestrado do novo ministro da educação Carlos Alberto Decotelli olha só a instituição anunciou neste sábado através de nota que está localizando o orientador da monografia para obter informações sobre o assunto o ministério da educação disse em comunicado que o ministro refuta as alegações de dolo informa que o trabalho foi aprovado pela instituição de ensino e que procurou acreditar todos os pesquisadores e autores que serviram de referência na nota do MEC Decotelli afirma que caso tenha cometido quaisquer omissões essas se deveram a falhas técnicas ou metodológicas e se dispõe a revisar seu trabalho para providenciar as devidas correções caso sejam identificadas omissões o ministro informa que revisará o trabalho por respeito ao direito intelectual dos autores e pesquisadores citados a suspeita surgiu neste sábado um dia após o reitor de uma universidade argentina negar que Decotelli tenha título de doutor da instituição como sustentava já que a tese de doutorado foi reprovada o novo ministro nomeado semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro é acusado de copiar outras obras sem dar os créditos devidos ao escrever sua dissertação de mestrado defendida em 2008 na AGV indícios de plágio foram encontrados pelos professores universitários Tomás Conte do Instituto Ensino e Pesquisa em SPER que afirma que a dissertação de Decotelli contém passagens inteiras de um relatório administrativo do Banrisul na comissão de valores imobiliários sem qualquer tipo de citação ou referência bibliográfica Conte divulgou o achado em sua conta no Twitter onde publicou trechos comparando a dissertação e o relatório da CVM trechos idênticos a outras dissertações de mestrados e textos acadêmicos foram descobertos na dissertação de mestrado de Decotelli também pelo portal UOL as passagens em questão segundo o colunista do portal Constanza Rezende não estão entre aspas algo obrigatório em trabalhos acadêmicos em caso de citações também não há referência imediata aos autores dos textos originais que só são citados na bibliografia ao final do trabalho falta de verba impediu conclusão de doutorado na mesma nota sobre acusações de plágio o ministro confirma que não defendeu tese de doutorado na Universidade de Rosário da Argentina ele diz que não teve a defesa autorizada e decidiu não submeter a versão corrigida para uma nova avaliação da bancada devido a compromissos no Brasil e pela falta de recursos financeiros para se manter fora do país nesta sexta-feira Decotelli alterou seu currículo disponível na plataforma Lattes do CNPq após o reitor da Universidade Nacional de Rosário Argentina Franco Bartolatti revelar que o ministro não tem título de doutor já que a tese dele não foi aprovada o currículo trazia originalmente a informação de que ele tem doutorado na Universidade de Argentina concluído em 2009 com a tese gestão de riscos de modelagem de preços da soja sob orientação de Antônio de Araújo Freitas nesta sexta-feira o título da tese e o nome do orientador foram apagados o campo título foi preenchido com créditos concluídos no espaço orientador passou a constar sem defesa de tese veja se ele admite que ele não teve recursos para concluir porque ele escreveu na porcaria do currículo que ele é doutor meu Deus do céu não dá para ele dizer que não houve dolo né não dá para dizer que ele não houve dolo porque se ele está dizendo que ele não concluiu porque ele não teve recurso que ele precisava voltar ao Brasil porque que ele escreveu na porcaria do currículo dele que ele é doutor porque isso é falsidade ideológica isso é um documento isso estava lá no site do CNPq como doutor e esse pós-doutorado como é que ele tem pós-doutorado sem ter doutorado então e ele vem me dizer que ele não tem dolo nisso como pode né mas já pediu desculpa ao país de quem Suzana de quem de quem que governo só contrata maluco mentiras e ladões temos que gritar volta Lula superchat professor passou aqui algum superchat quando a gente está lendo notícias se mandar o superchat ó deu tempo ainda de pegar pelo calcanhar ó seu canal aumenta a consciência política do povo valeu Carlos obrigado pelo superchat viu obrigado de coração tem que votar em candidato do senado e da câmara de ponta a ponta tá certo deixa eu ver a opinião de vocês aqui sobre o decotelli Queiroz é a bala de prata contra Bolsonaro não sabemos eu acho que dificilmente Queiroz abre a boca eu acho que a bala de prata sairá de Gustavo Bebiano eu já falo com vocês sobre Gustavo Bebiano Moro pra chegar a ser juiz deve ter ido colando há muito tempo Bom dia professor esse ministro a educação é fake news esse presidente não acerta uma indicação ministerial só patetas não é que ele não acerta tudo tem seu objetivo e nada é por acaso não é que ele não acerta pense bem essa história do currículo fragiliza muito o decotelli é é que assim você imagina uma pessoa imagina um médico que fala assim olha eu sou especialista em acupuntura e ele nunca trabalhou com acupuntura na vida mas ele fala que é você entendeu não é o que impede ele de ser nomeado ele não precisa ser doutor pra ser nomeado não é essa a questão a questão é que você tá chegando no ministério todo sujo já tá começando com o pé esquerdo então qualquer governo decente falaria por que que eu quero uma pessoa que mente já no próprio currículo dela não é que ela mentiu assim olha eu fiquei seis meses lá e não um ano não é isso ele tá falando que ele tem um título de doutor e esse título consta no site do CNPq que é uma base onde você pode consultar o currículo das pessoas isso é uma falsidade ideológica isso é um crime essa pessoa jamais poderia estar lá mas o Ricardo Salles também cometeu o crime de improbidade administrativa no estado de São Paulo porque ele era secretário do meio ambiente ele foi condenado em dezembro de 2018 em dezembro de 2018 ele foi condenado em janeiro de 2019 ele virou ministro do meio ambiente quer dizer de secretário ele passou pra ministro depois da condenação então o Bolsonaro não tá nem aí pra esse critério se o cara cometeu o crime ou não ele simplesmente bota lá quem ele quer e dane-se esse é o ministério técnico que ele tá formando né Franquinistro da educação disse que tá alinhado com ele é ele o Mário Frias né esse celular do bebiano ainda existe dizem que existe Jefferson professor precisamos qualificar o debate político resgatar a política viva ou contraditória Luzia Porto aqui na Inglaterra mentir no currículo é crime de falsidade ideológica e fraude da Bangu aqui pois é é um documento né é um documento você não pode mentir no currículo é um documento mas deixa eu falar do celular do bebiano porque assim pra quem não sabe Gustavo Bebiano era um advogado ele se aproximou do Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial mas bem no começo mesmo da campanha não quando já tava conhecido ele levou Jair Bolsonaro pro PSL porque o Bolsonaro sequer conseguia arrumar um partido pra ser candidato ninguém queria ter ele como candidato porque ele era bizarro como sempre foi as pessoas olhavam não quero esse cara aqui falando essas coisas que ele fala como candidato a presidente ele falou não vamos ali eu conheço um pessoal aqui do PSL levou ele lá pro PSL aí como ele fez isso como ele fez essa ponte de Bolsonaro com o PSL o presidente que é o Luciano Bivar falou assim pra ele olha eu vou ser candidato a deputado federal por Pernambuco fica você interinamente como presidente do partido toma conta pra mim esse ano e toma conta da candidatura do Bolsonaro então ele foi responsável pela campanha do Bolsonaro porque o Biviano foi cuidar da própria candidatura dele pra deputado federal nisso os dois se falaram muito por pelo menos um ano troca de mensagens troca troca e o Biviano foi ser ministro secretário especial da presidência e só ficou um mês e meio eles se desentenderam o Biviano saiu muito magoado e ele disse que destruiu praticamente tudo daquela época porque ele estava muito desgostoso com tudo que tinha acontecido a maneira como aconteceu e não tinha sobrado nada dizem que sobrou esse celular que estava nos Estados Unidos e ninguém sabe o que tem dizem que esse celular voltou pro Brasil e que ele pode aparecer a qualquer hora nós não sabemos nem se esse celular existe mas veja só o que pode ter num celular do Biviano que disse que apagou tudo não deve ter lá provas de crimes porque veja qual foi a grande dificuldade do Sérgio Moro quando foi na Polícia Federal mostrar as provas de que o Bolsonaro interferia na Polícia Federal vocês lembram disso ele não podia falar que o Bolsonaro cometeu um crime porque ele sabendo do crime tinha que ter denunciado então todo o crime do Bolsonaro que ele acusasse ele também tinha cometido crime de prevaricação a grande dificuldade dele era acusar sem não estar envolvido porque ele teria que ter denunciado na época com o Biviano é mais ou menos a mesma coisa porque ninguém comete crime sozinho então quando você sabe que você cometeu crime você destrói as provas então essas provas assim será que ele tem provas contra o Bolsonaro só se ele tivesse provas contra si mesmo tem pouca coisa nesse celular mas a gente sabe como o Bolsonaro é a gente sabe como ele é desbocado como ele xinga como ele despreza as pessoas imagina por exemplo o Weintraub está respondendo a seis crimes pelo que ele falou dos ministros do STF numa reunião ministerial são seis crimes ele fugiu do país para não ser preso imagina o Bolsonaro xingando o Alexandre de Moraes xingando o Gilmar Mendes xingando o Celso de Mello esse idiota desse Toffoli esse imbecil do não sei quem imagina essas coisas no celular que não são provas de crimes que não fala assim olha eu roubei eu fiz mas tem ofensas a todo mundo que são típicas do Bolsonaro ou então assim aliados próximos que lambem as botas dele ofensa desprezando se desfazendo você pode ter conversas ali muito constrangedoras e foi uma conversa entre aspas constrangedora que fez o Weindrup fugir do Brasil ele fugiu para não ser preso porque ele não tinha provas de outros crimes mas a própria fala em si já era crime pelas ofensas pelas injúrias pelas difamações aquilo lá em si então politicamente pode ser um desgaste muito grande a gente pode ver como que ele trata algumas pessoas que lambem as botas deles provas substanciais olha aquele dia eu fiz essas coisas não deve ter mas é destrutivo é destrutivo porque pode minar a base de apoio dele imagina ele xingando todo mundo que apoia ele falando esses imbecis esses idiotas eu não tô nem aí pra eles eu tô usando mesmo imagina esses pessoal de líder de igreja ah eu só quero o voto dessa gente mesmo eu só quero me aproveitar eu não tô nem aí eu não ligo pra isso você entende? esse tipo de coisa pode ter porque é só uma conversa mas temos que esperar pra ver porque ninguém nem sabe se esse celular de fato existe é possível que apareça Neusadel vá tomar cloroquina que é pra que é preconceito passa o que que aconteceu ditinha? conta pra mim credo disse Cláudia essa foi a família santa que ia moralizar o Brasil que vergonha a família Bolsonaro quem acreditou que sabe né que nos explique porque acreditou tem muita goiaba em Criciúma Damares vai gostar Amanda eu acho que talvez com uma semana no deserto do Saara quem sabe né mas isso pode se tornar público com que base alguém pode divulgar é uma coisa que é particular se a polícia não solicitar se a justiça não solicitar mas por exemplo o que tá no meu celular eu posso tornar público quando eu quiser né quem tá com o celular pode colocar as telas do celular no Twitter e pronto não sabemos né Melis Souza saudade viu disse a Katie professor esse presidente tem que ser afastado se for inocente em volta é isso se chama impeachment né o processo de impeachment sal no gado Neuza Del Conte é sério eu pensei que fosse devido a corantes artificiais então de boa o que aconteceu vai também na verdade virou papel higiênico foi utilizado e agora vai para o cestinho de lixo do banheiro Constantino a universidade alemã desmente que Decotelli tenha feito pós-doutorado é se ele não fez doutorado como é que ele fez pós-doutorado e um mestrado cheio de plágio complicado né segundo Paulo Marinho o celular está com a família do bebiano e eles não tem a mínima intenção de divulgar as informações querem distância desse assunto querem seguir suas vidas em paz vamos aguardar vamos aguardar não deve ter muita coisa assim não mas tem situações muito constrangedoras como eu falo para vocês o Weitraub não entregou o crime de ninguém mas só a fala dele deu em seis processos criminais né que conversinha mais mequetrefe professor cadê o intelecto posso perguntar a mesma coisa para você Marcos Antônio Araújo Borges que conversinha mais mequetrefe cadê o você está com tempo para perder né Marcos você não está satisfeito e está aqui com um mundo na sua frente chamado internet mas fica sabe quem sabe você acha o intelecto é por isso que digo brasileiro não tem que ser estudado tem que estudar exatamente um colega professor morreu ontem de covid eita Elaine eita que coisa chata né só na escuta valeu Meire ele bebiano foi humilhado pelo que se diz e o Bolsonaro não considera ninguém os descarta ele é um tirano exatamente Raquel professor todo fim tem seu começo então o fim desse desgoverno começou valeu Jamile ditinha alguém lembra dando risada aqui no sul Lula fez a BR-101 e o Bozo coloca pedágio de tucanos ai 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 Amanda está se divertindo esse governo é tão mentiroso que mente até o tamanho do que Israel eu não sei eu não toco essa régua não não sei de nada parece filme acho que bem a máfia nem a máfia bolaria uma situação dessa fixar no poder pois é Lisete você que é mequetrefe mequetrefe é uma palavra engraçada acho que eu nunca escrevi mequetrefe na vida tem um conhecido que diz que votou no Bozo para destruir o sistema mas o Bozo está destruindo tudo mas o sistema a definição de sistema é essa mesmo é tudo se você destruir o sistema você está destruindo tudo isso é a definição realmente de sistema ele disse que ele queria morrer então quando ele queria que destruísse tudo professor está cheio de gado sal nessas pessoas mas o Fantástico antes falou em Bolsonaro estranho o Bruno foi humilhado e morreu apaixonado pelo seu churrasco o que aconteceu Lisete bom dia Malu professor Bolsonaro Bolsonaro está junto com a milícia sabe Deus se essa milícia não está por trás das mortes queda do avião do Eduardo helicóptero do Zavascki morte do Levi e outros mais é mas também não adianta a gente especular nós não temos informações não sei se fico rindo ou se choro é Luísa a vida é assim nós temos essa opção sempre o Mequetrefe fica aí aprende gado aparecida do cabo professor Roberto achei absurdo ele ir fazer inauguração da transposição das águas na cara dura e ele tem obra dele para inaugurar ele nem foi eleito para fazer nada ele foi eleito para destruir então se ele nem tem obra dele para fazer tem que inaugurar dos outros o professor Roberto tem razão o Queiroz não vai falar nada caso o delator fará que ele está sozinho para levar a filha e a mulher e o filho do Bolsonaro governo cheio de matosquelas cafonas agora vieram os matosquelas eram os mequetrefe agora temos os matosquelas o delegado que investigava o caso do Zavascki morreu em tiroteio foi? foi? morreu o delegado morreu Marlene Costa tem tudo nas comidas industrializadas aqui é muito bom parece uma sala de aula Cláudia Feitosa professor saiu errado eu falei bebiano morreu apaixonado eu achei que era o bebiano mesmo saiu leviano mas eu acho que ficou bem eu achei que ficou bem é só dar capim para o gado o senhor disse tudo foi eleito para destruir ele nunca falou que ele ia construir nada ele nunca falou isso ele sempre falou vou acabar com o comunista vou acabar com a ideologia de gênero eu vou acabar com a petralhada eu vou acabar com o kit gay ele nunca falou vou construir escola vou construir hospital ele nunca falou isso volto a dizer supositório de tudo de cloroquina borba que é isso rapaz é muita demora para o impeachment nesse bozo não entendo você não entende ou não você não se lembra você não se lembra que contra a Dilma começaram os protestos em 2013 ela foi cair em 2016 você não se lembra que o Collor foram três anos e meio para ele cair ninguém cai um ano e meio de governo querido ninguém cai assim não é ilusão você achar que um governo com um ano vai cair mesmo sendo o Bolsonaro porque o processo tem o seu ritmo você tem que construir o caminho para chegar ao impeachment não é tão rápido assim quando vota gente vocês não podem achar que depois de um ano se der errado vai lá e tira não é assim viu não é assim professor meu disse-primo que o Bolsonaro ia salvar o Brasil é mesmo pede para ele vir aqui Luzia que eu toco uma musiquinha para ele eu posso colocar aqui para ele ele pode passar o pano que ele quiser para o Bolsonaro ele pode passar o pano que ele quiser porque se ele acha que o Bolsonaro ia revolucionar o Brasil fazer uma grande mudança que ele ia consertar o Brasil ele pode vir aqui tranquilamente passar o pano dele que ele fica feliz aqui para quem gosta fica à vontade aqui o espaço é democrático pode passar o pano à vontade fique à vontade ai meu Deus do céu o povo gosta de passar pano Luisa Porto seu primo queria um salvador caiu do cavalo e montou num porco eu vou ler uns whatsapps agora para encerrar que está dando meio dia está dando meio dia eu vou pôr uns whatsapps aqui para encerrar quem quiser mandar mensagem fique à vontade deixa eu pôr aqui o telefone o número do whatsapp mandem mensagens de áudio curtinha para a gente poder ouvir várias diga seu nome de onde você é tá bom vamos ver aqui vamos ver vamos ver as mensagens bom dia professor é porque eu estava próximo à televisão meu nome é Cátia eu falo aqui de Terezinha é muito bom te ouvir você explica a gente com muito conhecimento não é uma pessoa que se altera é super inteligente parabéns viu é muito bom te ter muito obrigado vamos vendo aqui olha bom dia professor e a todos da live estou meio triste hoje porque morreram duas pessoas que eu conhecia no Brasil uma em Fortaleza e outra em São Paulo do Covid-19 assim a respeito do futebol no Rio de Janeiro é porque o presidente do Vasco é um passador de pano o Bolsonaro e ele não está nem aí que nem o Bolsonaro para a vida dos torcedores e dos jogadores então assim é um é um sentimento de revolta mesmo o que acontece no Brasil inteiro e agora com um time que eu gostava muito que era o Flamengo eu sou o bugrino de coração tá mas eu torcia para o Flamengo do Rio de Janeiro mas sinto muito em saber dessas coisas abraço a todos obrigado Flávio pela mensagem bom dia professor Roberto aqui é Cláudia do Rio de Janeiro Recreio hoje é o dia do seu aniversário 29 de de junho de 2020 não se for meus parabéns salve São Pedro não porque de onde vocês tiraram essa não não tem nada a ver não não é meu aniversário deixa eu ver aqui rapidinho tá Oi professor uma boa tarde aí para todos vocês eu sou Ana Paula vivo aqui na Alemanha estou sempre acompanhando o canal graças a Deus que tem essa live às 10 horas porque aqui são 5 da tarde eu posso acompanhar e muito bom muito bom mesmo ter vocês né e conseguir estar mais partícipe aí da da sofrida vida do nosso povo brasileiro obrigado veio da Alemanha que legal Oi professor boa tarde eu acho não sei se essa informação vai servir para muitas pessoas mas talvez sirva para alguém que esteja passando fome gafanhoto é fonte de proteína e vitamina B12 agora usem a informação como quiserem é só a informação beijos olha esse sarcasmo parabéns Roberto Ramiro da Silva da Piratiba você é um crânio valeu Ramiro obrigado grande abraço para vocês todos viu vamos ver aqui bom dia professor Roberto bom dia a todos aqui é o Elias Cunha de Belo Horizonte Minas Gerais eu queria saber se por acaso o TSE caçar a chapa do Bolsonaro ele ainda cai esse ano né 2020 sim ou não se cair na hora se cair na hora não tem o que pensar caiu tem que sair tá são sete que votam quatro votos a favor da queda tem que sair na hora aí assume o presidente da Câmara assume o Rodrigo Maia convocando eleições para 90 dias aí são eleições gerais mas não tem muito o que pensar comprovou o crime cai na hora bom dia professor Roberto é a gaúcha de novo mandei ontem e estou mudando hoje deixa eu falar uma coisa adoro as suas lives adoro seus comentários suas e do Henry Bugalho adoro acompanho os dois ele também é muito coerente tá bom beijos muito obrigado e deixa eu agradecer aqui ao RGU que se tornou membro do canal obrigado por ter acreditado no nosso trabalho obrigado por ter se tornado membro valeu obrigado por tudo obrigado de coração então é isso tá agora tem essa ferramenta também para vocês conversarem eu tenho que parar porque eu tenho que dar aula a uma hora tá é o jeito professor o Abreu é revoltado com esse governo horroroso mentiroso estou até com medo de perguntar quem é o Abreu viu não sei meus pêsames para o Flávio valeu Guilherme sinto pelas perdas Flávio tá certo eu tenho que dar aula eu preciso ir parando tá bom professor tem um membro eu vi Olívia muito obrigado por avisar dá um alô para eu eu Urivan um abraço Urivan um abraço para você tá cadê Zé de Abreu ah Zé de Abreu que medo tchau até de noite tem vídeo saindo agora meio de e-mail tá vídeo saindo agora do meio de e-mail porque assim o Din Din o Din Din miou para a Sara Jeromine para a nossa Sara Inverno o Din Din miou porque o YouTube tomou a decisão de desmonetizar o canal dela ela não está mais gerando renda com o YouTube então ela não trabalha ela não estuda ela está em prisão domiciliar e o Din Din do YouTube que ela causava para gerar monetização já era o canal dela perdeu a monetização e ela está revoltada quem estava revoltado sempre fui eu porque eu fico falando Sara Inverno Sara Jeromine Sara sei lá o que porque se eu falar o nome dela aqui o YouTube desmonetiza só que ela tem um canal com o nome dela e o YouTube paga quer dizer ela pode fazer os absurdos que ela quer usar o canal dela para cometer crimes e se eu falo o nome dela eu que sou penalizado e ela não o YouTube deixava o canal dela numa boa vê se pode então às 12h30 sai o vídeo vocês assistam tá muito obrigado por terem participado Sara está perdida está secando a fonte viu muito obrigado por tudo boa tarde de noite tem mais e terça-feira à noite eu vou estar no canal do Aquias Santarém a gente vai conversar um pouquinho tá bom já se programem quinta-feira à noite no canal do Aquias professor e os amigos da live até logo valeu Maria Madalena boa noite até mais boa noite muito obrigado a todos os que participaram ai 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 tô com a minha garganta meio ruim porque tô falando demais um grande abraço abraço a todos eu vou parando e eu já fui valeu muito obrigado até mais tchau tchau gente brigador valeu